O Zé foi trocado a gaita porque sabe que eu não gosto da outra. Não gostas da vermelha porquê? Gosto mais deste. A azul minha. É mesmo para cantar ao sério? Isto não estava a planear, estava. O Girão vai ter de me pagar para cantar as garras. Palminhas! Vou levantar esta festa Vou levantar esta festa Trema a terra, dá-me ao ar Eu já estava muito parada Já me estava para chatear Eu chamo-me Catarina Quero palmas, pregão do mar Para! Estás com vontade de cantar Estás com vontade de cantar Canta lá, minha menina Canta lá, minha menina E estás-te com vontade Canta lá, minha menina E se algo queres levantar Para ti eu tenho uma coisinha Diz-me então o que tu tens Diz-me então o que tu tens Vim para cantar Vim para cantar à desgarrada Vim para cantar à desgarrada Sou cantadeira com brilho Nem sou mulher, nem sou nada Eu não me chamo Catarina Se não te dou hoje a martelada Se não te dou hoje a martelada Tu estás toda pesada Tu estás toda pesada Canta lá, minha menina Canta lá, minha menina Até já te está a dar calor Teu nome é Catarina Teu nome é Catarina Catarina Já sei bem ao fim ao cabo Catarina é nome de santa Mas tu és o diabo Eu sei bem segredo teu Eu dois dou-te um cabo Eu sei bem segredo teu Podes crer que sou o diabo Eu puxo aqui o meu véu E podes tu ter a certeza Levo-te ao inferno Não ao céu Vota duas para cada um Vota duas para cada um Por baixo deste cenário Se o público assim quiser Quero-lhe ouvir o teu contrário É bonito o teu cenário É bonito o teu cenário Mas tu, tu toma cautela Porque ainda és novinha E és uma espalha Tu és a Jatagarela Tu és a Jatagarela Fazes bem a tua rima E olhai-as para o inferno Se o geral te caísse em cima Eu trago o quadro, trago rima Trago o quadro, trago rima Trago o quadro, trago rima Podes mandar vir o gordinho, hoje trazes postura, dó-me Manda vir coisa com mais peso, que eu contigo bem que morra a fome O presidente ainda come, o presidente ainda come E hoje também vai fazer uma cantiga E ainda vai fazer uma cantiga, pois olha ele é grande Mais grande é a barriga, mais grande é a barriga Ele vai daqui ao faixo, mas agora é a minha amiga Maior está o que está por baixo Deixa de ser indecente, deixa de ser indecente Eu faço festa da romba, senhor presidente, você levante-se Eu faço festa da romba, você levanta-se um bocadinho Que é para o baixo que me para assombra Ele fez-te a vontade Ele fez-te a vontade Fez o favor de se levantar Mas olha, oh minha amiga Tu tens de te acautular E não digas muitas asneiras Que ele no fim é que te vai pagar Trempa, terra, terno, ar Trempa, terra, terno, ar Coalos ainda vai cru E olha vou receber por dois Que canto bem melhor que tu Agora um favorzinho, agora um favorzinho Anda vindo como preferes, eu ainda dou cabo de ti Trago garfo e colheres, oh povo levantem as mãos Dê-me palmas às mulheres Se é isso que tu queres, se é isso que tu queres Vou vir eu para a tua beira Vou vir para a tua beira e como há pouco disseste Até és boa cantadeira, até és boa cantadeira Vim este de gom do mar Mas foi preciso um açoriano Para te ensinar a cantar Este gajo está a brincar Este gajo está a brincar Já faço quadra, faço rima Agora já me chateei Ao toque da concertina Se eu aprendi é contigo menino Era burrinha toda a vida Mais te valia estar calado Mais te valia estar calado Eu hoje me detrato Tu puxa pela cantadeira Que eu ainda nem aqueci o motor Está calado Está calado o sueste por Está calado o sueste por Estou eu à tua beira E parei a ensinar Vim ensinar a cantadeira Não vim fazer brincadeira Ela até tem um dos seus valores Mas ficava bem mais servida Se fosse morar para os azores Porque lá há bons senhores E não estou iludido E lá se quiseres alguém para casar Já sirvo para teu marido O meu pai ficava cozido O meu pai ficava cozido Vim para cantar com diamantes É que tu dizes que nos Açores Também botas com os imigrantes Eu não quero nada que aquela gente Que tem tudo os enfeitos grandes Precisas de tomar calmantes Precisas de tomar calmantes Vim eu da Ilha Terceira Vim eu da Ilha Terceira Hoje para cantar contigo Porque és boa cantadeira E se hoje tu tiveres frio Eu acendo-te a fogueira Mas lá na minha Ilha Terceira A gente lá se apruma Lá vacas há quantas queira Se fosses para lá eras só mais uma Que falta de educação Que falta de educação Tens ao teu lado uma mulher E quando uma pessoa fala demais Também ouve do que não quer Mas eu te digo menino Já te responde a cantadeira Só sabes dizer assim Tu só sabes dizer as neira Se fosses cantadora sério Tinhas cantadeira à tua beira Eu arrumo-te esta mobília Enquanto a chamas-me vaca Eu arrumo a tua mobília É que eu moro em Gondomar Não sou da tua família E ainda te digo outra Aversões não aprontas Vacas são as tuas primas Menino as que tu montas Já vi que tu me afrontas Já vi que tu me afrontas Mas vai mais devagarinho Mas vai mais devagarinho Mas tu vai mais devagarinho Porque lá nós temos vacas Mas pra ti eu tenho leitinho Pra ti eu tenho leitinho E a gente te é carinha Porque lá nós temos queijo Chamado queijo vaquinha Chamado queijo vaquinha Vai do mar até à serra Pois assim é que é chamado O queijo na minha terra Quem canta é assim não beba E sempre tenho esperança E o queijo lá nos Açores É de leite de confiança No dedo trago a aliança No dedo trago a aliança Anda cá, ó meu amigo Podes-tu confiar em mim Tu que és o meu amigo Estou suleita de confiança Não podemos contar contigo Eu já te digo o porquê Seu cara diz como um gado Eu até pegava neste boi Mas o leite anda estragado Cantas em tanto lado Cantas em tanto lado E o cantador já se foi E o cantador já se foi Pois olhem a cantadeira Já me chamou de boi Foi isso que aqui se foi E tenho ideias modernas Pois hoje sou boi à vontade O corno está no meio das pernas Que eu saiba o touro tem dois Que eu saiba o touro tem dois O meu cantar é tão afolto Se um tem entre as pernas Menino onde está o outro A conversa vai fiada A conversa vai fiada A Catarina já costuma A Catarina já costuma Eu podia puxar para a frente Mas não cantas porra nenhuma Eu já te digo o porquê Isto vai de mal a pior O cantador quando é bom Trata a cantadeira bem melhor Então digo já de cor Porque és cantadeira de fama Vou-te tratar melhor Mais logo na minha cama Até te acendo a chama E tu tens os teus valores E até rezavas-te para ires Comigo para os Açores Ai contigo na tua cama Ai contigo na tua cama Trago salto e chinela Eu deitava-me na tua cama E aí ia dando a manivela Eu já me experimentei uma vez Passei a noite à procura dela Então dá mais uma palpa dela Então dá mais uma palpa dela Que algo has de encontrar Que algo has de encontrar Pois olhei à minha gente Que nos esteve a escutar Vou pedir a vocês Palminhas à cantadeira vão dar A desgarrada vai terminar A desgarrada vai terminar Ela é cantadeira de valor Pois fez bem o seu papel Enfrentou o cantador Às vezes sou um estepor Acredita-te-o aqui Mas desde já peço desculpa Se acaso eu te ofendi Eu sei que bem percebi Que és uma boa cantadeira Mas sabes que nas cantigas Isto é tudo na brincadeira Responde-te a cantadeira Já te responde a cantadeira Isto hoje foi taco a taco A cantadeira só se chega Pena que o cantador é fraco Às vezes eu sou macaco Às vezes eu sou macaco Esta é para terminar Obrigado minha gente Mais umas modas vamos tocar Mais umas modas vamos tocar Peço agora a toda a gente Umas palminhas para o girão Que é o vosso presidente Palminhas A concertina Zé Cortinhas A concertina Zé Cortinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri